Salve galera, tudo beleza? E o Raider aqui pra vocês vendo mais um vídeo É galera, foi atualizado a dashboard da Xbox Como vocês podem ver aqui na tela A atualização foi disponível ontem Para todos os usuários alphas que tem a header Que faz parte do programa do Xbox Insider Vamos conferir aqui a dashboard Como está, entre aspas, as novidades Como vocês podem ver só Olha o paper na tela Aparecendo com mais frequência Agora é uma coisa que a galera pedia Mas nada que é muito relevante Aqui em baixo Eu não vou colocar intro, não vou colocar nada Só para dar um parecer Aqui em baixo temos os blocos Tinha aquele bloco que era maior um pouco Agora tem essa aparência uniforme Quando você move Ele aumenta A tela achei bacaninha essa feature Aqui em cima mudou Os meus jogos IPPs Geralmente aparecia aqui Na parte da loja Agora está aparecendo aqui em cima Store Game Pass Pesquisar Configurações Está tudo aqui em cima Depois eu espero ali Vou indo para baixo Aqui galera Uma coisa que eu reclamava Da outra dashboard Que eu fiz um vídeo em dezembro Que vocês acompanharam aqui no canal Era coisa que era bagunça pessoal Da tela aqui né Eu achei que tinha chegado essa atualização Esse ano para todos né Mas muitos não tiveram Desprazer de usar essa dashboard Que era uma bagunça né Aqui tem o Tem uma pinagem fixa do backlog Dos jogos que eu jogo Aqui não é mais Não é nada da Dash Coisa que eu fiz mesmo Aqui mesma coisa do backlog Aqui em baixo pessoal Que refere a bagunça que eu estava falando né São coisas que não dá para editar ainda pessoal Aqui ó Amigos atualizações Fortnite que eu pinei aqui também né Chegando ao Game Pass Cara se tem a aba do Game Pass ali em cima Não tem necessidade de ter essa aqui em baixo Tá ligado Assista e ouça Não sei o que Mais popular no Game Pass Otimizado Lançamentos do primeiro dia Items e tabuleiro Saindo em ser Que vai sair do Game Pass Tesouros replay Jogos Battle Royale Bethesda E play lançado Cara isso daqui ó Não dá para você alterar nada cara Por exemplo antigamente dava para você Você remover né Essas coisas aqui Agora só até aparece mostrar mais aqui ó Aparece aquela Aquela guia de remoção né De coisa Isso é muito zoado galera Uma coisa que eu critiquei da outra Dash né E eles repetiram Na essa aqui né A atual né No dashboard Vamos lá para cima de novo Para ver como que está A funcionalidade né Está expandendo rápido E os jogos apps está aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Jogos adquiridos Xbox em Paz E Play Games with Gold Aplicativos Ah aparentemente nada mudou aqui Basicamente igual Aqui também não tem nada mais O tamanho do bloco Liberar espaço Dispositivos É Nada de mais aqui no Jogos EPPs A loja aqui Vamos ver se ela está responsiva né A loja Aqui você pode fazer tudo né Pode ver os perks Pode ver os jogos que estão saindo Jogos que estão entrando Cara não tem necessidade de você ter um monte de bloco de propaganda aqui embaixo Tá ligado Isso é muito zoado tá ligado A opção de você não poder editar tá ligado Isso que é o mais crucial de crítica ali que eu estou fazendo né Aqui o pesquisar normal né E a aba de configurações Nada demais Ah basicamente a mudança mais primordial foi isso aí tá ligado E você Você poder colocar um wallpaper maior né Na tela uma coisa que a galera pedia Que eu acho totalmente irrelevante tá ligado Tem muita coisa que é pra Xbox Live Fazendo a Dash uma coisa mais robusta Por exemplo Os conquistas estão Tem muito problema de conquista ultimamente na live Conquista que não pipoca O Kick or Resume galera Essa parada aqui também Tem até uns jogos abertos Kick or Resume Que é o Call of Izone No Tagtail O Road 96 Por exemplo Esses jogos aqui que estão no Kick or Resume Tem casos que eles estão bugando Ou rompendo o save game Cara eles precisam rumar isso aí tá ligado Uma coisa que está prejudicando E principalmente Hacker de conquista Tem um programinha que desbloqueia a conquista Tem várias pessoas que estão usando Na gringa Aqui no Brasil Agora que se colocou mais Que galera tá usando Cara é muito zoado mano Isso aí fere a galera que joga Desistimamente né A grande maioria da população Dos gamers né Os caras vão lá Pipoca um 1000G lá Por exemplo Redfall que saiu Saiu hoje tá ligado Tem uma pessoa no mundo Que já completou em 5 minutos Tá ligado Tem lá o hacker de conquista Mas isso aí a Microsoft não faz né E aí é colocar dashboard É colocar all paper na dashboard Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui Perfil mesmo E nada demais O social As conquistas A gente mudou alguma coisa na aba de conquistas Acho que tá a mesma coisa aqui A do mundo aqui E a aba do rewards continua aqui Tá ligado Até virou as solicitações aqui Vamos ver como tá o desempenho do rewards Aqui Um app que todos utilizam né Bastante Não vou dar quarto ainda galera Vou deixar tudo no tempo real Aqui né Um cartãozinho do Redfall Aqui As coisinhas Vamos ver se... Eu gosto de fazer tudo rápido galera Aqui ó Aperta o B e volta Aperta o B e volta Aperta o B e volta Um cartãozinho de 50 aqui Mas bem rápido Diga o que vocês acharem galera Nos comentários Pra quem me pergunta Quanto tempo Essa dash pode chegar pros usuários finais Eu não sei dizer galera Igual a outra A outra que demorou Demorou uma cota né Pra sair lá É... E não chegou a sair pra ninguém né Depois Até já fiz aqui Já É 50 pontos aqui Entendeu? Deixa eu sair aqui que não é o próprio vídeo Tá saindo hoje Por exemplo Aquela atualização que eu falei Sai em dezembro tá ligado Muitas pessoas mandavam mensagem naquele vídeo Lá em março Até nesse mês de abril Eu achei que tinha chegado pra todo mundo Mas não Todo mundo tava usando a dash antiga Era uma porcaria nessa dash né E agora chegou a sair Pros usuários AlphaScapehead né Quem tá no tier Beta Ou Delta e Homem Pode chegar daqui uma semana Mas pra todos os usuários finais Isso demora mano Dois, três meses né E aqui vamos pro outro foco do vídeo galera Uma coisa que muitos me perguntam né Como que você se inscreve no Insider né Pra você testar essas atualizações primeiro ali Pra chegar no dashboard primeiro Peças de jogos né Que eles colocam ali Vocês vão baixar esse programa Procurem aqui na loja Aqui o Xbox Insider Hub né O que vocês vão fazer Vocês vão se cadastrar com a gamertag de vocês ali Porque com esse app que você recebe né Os appgates né Vou mostrar aqui pra vocês brevemente Como funciona Aqui pessoal Aqui tem o perfil né Eu já tô usando Já sou Insider há 5 anos e 8 meses Bastante tempo já Desde a época do Xbox One Vocês vão se cadastrar Vocês vão estar level 1 aqui pessoal Aí depois de um tempo Usando Fazendo pesquisas Respondendo Pensando o perfil de jogo Vocês acessam o app Semanalmente tá ligado Façam as pesquisas ali e tal Vocês vão subir de XP Aí que vocês vão Subir de nível ali no caso Vocês vão começar acho que no Delta Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem as atividades Eu não tenho nada aqui né Eu acho que eu respondi uma ontem Essas aqui você ganha 5 de XP Dead XP e tal Tem de boa Aqui os testes que eu falei né Para receber umas roupas Para o teu avatar Aqui O teste do Valheim Do Spidebeast Que vai estar um problema E o Light Simulator Battle né Não faz sentido Já tem um jogo full Aqui em anúncios Por exemplo Algumas tá separadas Aqui do Xbox Skip Ahead Vai estar os 4 anéis Aqui né Que eu falei pra vocês Aqui o Skip Ahead é o último né Vamos começar lá de baixo Quando vocês se cadastrarem no programa O usuário de vocês vai estar no Tier Omega Aí pra vocês migrarem pro Delta É pouquinha coisa galera Coisa de um mês aí Vocês vão respondendo umas perguntas Fazendo umas paradas pra ver E vai chegar só pro Delta Pro Beta já é um pouquinho mais de tempo né Acho que é level 5 Se precisa Alguma coisa assim Então vocês usarem também com frequência E esse aqui pessoal Esse aqui É de acordo com as coisas que você responde no Tier Beta Eles te mandam um convite né Pra você É A Alpha Skip Ahead né Esse aqui que o pessoal Utiliza mais pra chegar Tipo a Dash Como foi lançada ontem Se você já utilizar ela no mesmo dia né É só essa aqui pessoal Beleza Uma coisa deixa nos comentários a dúvida aí Que eu respondo pra vocês né Uma coisa que eu não mostrei Deixa eu ver se tem Alguns papéis de parede novos Papéis de parede novos Papéis de parede dinâmica Tem aqui Os temas né Que eles colocam assim Ah tem até temas novos Coisa que ninguém liga muito isso aqui tá ligado Ok Vou equipar um aqui Tema novo Ninguém liga muito Vamos ver os dinâmicos Se aparece alguma coisa diferente Personalização Meu plano de fundo Plano de fundo dinâmicos Aqui então pessoal Aqui tá os planos de fundo Que eu citei né O último foi do Redcock Que foi lançado né Destiny Dead Space E jogos né Uma coisa que tem Pouquíssimo galera Vocês podiam colocar mais aqui né Planos de fundo do Xbox mesmo né Xbox clássico Red Center E aqui as cores sólidas Nada demais Então é isso aí pessoal Não tem muito o que mostrar aqui né A dashboard Foi só feita ali na Naquele menu inicial né Questão de wallpaper né Se tiver uma dúvida Deixa aí embaixo nos comentários Que ficou na galera Cara Pra mim Ficou devendo tá ligado Muitas coisas como eu citei né Conquistas bugadas né Hack de conquista É Kick Resume bugando Save Game Várias coisas cara Que os cara pode fazer Ou Improvisar mais coisas né Que a galera pede né Sistema de conquista Totalmente defasado né Uma coisa que a galera pede É separar O jogo base das DLCs Por exemplo To Grounded Tinha que ter o 1000G base do jogo E as DLCs Pra fora tá ligado Então para os survivors Tem que entender Isso é uma coisa simples Que a galera pede muito tempo né Seminário que tem no Playstation né Mas eles não Estagnou o sistema de conquista Tem muito tempo né Aí a galera tem que Tem que Tem que Sempre cobrar dos cara tá ligado Pra fazer as coisas Não vamos fazer isso Tem uma dashboard aqui Papel de parede e tal Isso aqui Mas é isso aí galera Qualquer coisa Me adiciona no live Minha Gamertag Tá aí na tela Responda todo mundo Vamos jogar junto aí Se o vídeo foi útil Manda pra algum amigo aí E tamo junto galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau